Quem é você? Eu sou a Nanô. Não cansam de repetir essa pergunta? Então diga o que você quer. Pergunta nova. O que eu quero é que... você admita que passou informação errada para os seus alunos. E que você admita que colocou cigarros no meu bolso. E que o diretor confesse o histórico de evasão escolar. Se puderem fazer isso, vou ficar feliz. É muita audácia para uma garotinha. Abra a boca dela. Quer me desafiar? E aí E aí Ah, 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 ah.